Olá, boa noite, eu sou Rosiane Kennedy, você confere com a gente a partir de agora as notícias que circularam hoje nos corredores do poder. Entidades e políticos condenam ameaças ao ministro relator da Operação Lava Jato e ataque a tiros ao ônibus da caravana do ex-presidente Lula. Os detalhes você vai conferir com a gente aqui, diretamente de Brasília, pela TV Brasil, pela Rádio Nacional e emissoras públicas de todo o país. Olha, dois assuntos mobilizaram de fato o poder hoje e tiveram ampla repercussão em todo o país. As ameaças feitas ao ministro relator da Operação Lava Jato, Edson Fachin, no Supremo Tribunal Federal, ministro relator lá no Supremo, e também o ataque a tiros ao ônibus da caravana do ex-presidente Lula. Esses dois temas mobilizaram autoridades e entidades que se manifestaram hoje, que você vai acompanhar com a gente aqui durante o nosso noticiário. Em relação às ameaças ao ministro relator da Lava Jato, o Supremo Tribunal Federal determinou um aumento na segurança feita ao ministro Edson Fachin. Em nota, disse que antes mesmo de este assunto vir à tona, ontem, com a entrevista que ele concedeu à Globo News, ao jornalista Roberto Dávila, o ministro já havia feito a comunicação ao Supremo e que, portanto, a Suprema Corte já tinha adotado providências. Vou relatar aqui algumas das providências que foram listadas na nota. O STF disse que deslocou para Curitiba duas delegadas da Polícia Federal especializadas em segurança para todos os casos de magistrados ameaçados no país, para verificação de quais eram as melhores e mais eficazes providências que deveriam ser tomadas e que, a partir daí, já adotaram também essas providências. O STF autorizou o aumento no número de agentes para a escolta permanente do ministro Fachin e o uso de segurança do ministro para acompanhamento de familiares por ele indicados. E também enviou uma pergunta a todos os demais ministros ali da Suprema Corte para saber se havia necessidade de aumento, de reforço na segurança deles também, se eles sentirem isso, aí sim, se for o caso, providências serão adotadas. Hoje, o presidente da República, Michel Temer, falou sobre esse assunto numa entrevista que concedeu à rádio Band News, em Vitória, no Espírito Santo, e ele disse que essas ameaças não podem acontecer no país. Nessa entrevista também, o presidente Michel Temer falou sobre o ataque aos ônibus da caravana do ex-presidente Lula. Dois ônibus na caravana foram atacados a tiros. E aí, em relação a isso, o presidente Michel Temer lamentou o episódio, disse que isso causa instabilidade no país e fez um apelo por pacificação. Vamos acompanhar. Uma pena que tenha acontecido isso, porque vai criando um clima de instabilidade no país, de falta de pacificação, que é indispensável no presente momento. Eu prego isso a todo momento e eu lamento muito que tenha acontecido. Agora, devo dizer também que, na verdade, essa onda de violência não foi pregada, talvez, por aqueles que tomaram essa providência, talvez tenha começado lá atrás. E a história de uns contra outros realmente cria essa dificuldade que gera atritos dessa natureza. Uma pena que tenha acontecido. Eu que a minha palavra seja uma palavra de pacificação durante o período eleitoral. Olha, o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, ele também falou sobre os dois assuntos hoje, numa entrevista que concedeu a Datena, também na Bandeirantes, e ele disse que é uma situação de gravidade extrema. Acompanhe. Os tiros no ônibus foi o ponto final de alguns dias de absurdos, inviabilizando a mobilização do ex-presidente Lula, somado às ameaças ao ministro Fachin, que aí é de uma gravidade extrema. Então, acho que está na hora do Estado brasileiro como um todo, o Ministério da Segurança, o governo federal, junto com os governos e os estados, avançar rapidamente nesses dois episódios que são simbólicos, contra o ministro Fachin e contra a caravana do presidente Lula, descobrir funções firmes, rápidas, exemplares, para que não se repita, num país que se diz democrático, os episódios que acompanhamos nos últimos dias. Olha, e em relação a essa investigação, o PT pediu a federalização em relação à apuração deste caso. Tanto representantes da bancada do partido, como a presidente da sigla, a senadora Gleice Hoffman, falaram sobre o assunto. Mas quem tem detalhes para a gente a respeito disso é Vitor Ribeiro, da Rádio Nacional, que hoje está aqui ao meu lado. Boa noite, Vitor. Oi, boa noite, Rosinha. Boa noite para você que acompanha nos corredores do poder. Pois é, hoje as lideranças petistas aqui na Câmara dos Deputados pediram a federalização desse caso, pediram que a Polícia Federal tome a liderança aí nas investigações dos ataques ao ex-presidente Lula. O ministro Raul Jungmann, que é o ministro da Segurança Pública, disse que não existe necessidade, afinal a Polícia Civil do Estado do Paraná está à frente das investigações com o destacamento de operações policiais especiais lá na cidade de Laranjeiras do Sul. Já estão atuando lá também junto com uma unidade de elite da polícia. Bom, o ônibus que foi atingido pelos tiros levava jornalistas que acompanhavam a caravana de Lula. Vamos ouvir como o ex-presidente reagiu para Lula. Não é assim que se faz política. Vamos ver. O que nós estamos vendo agora não é política. Não é política. Porque se eles quisessem derrotar o PP, seria muito fácil. Lança candidato, vão para a UNA, quem ganhar toma posse e quem perdeu vai chorar, como eu chorei tantas vezes quando eu perdi as eleições, em 89, 94, 98. Se eles acham que fazendo isso vai nos assustar, não vai nos assustar, gente. Aí, Vitor, eu vou até, a gente vai conversando aqui sobre esse caso, né, como a gente disse, foi realmente um dos principais assuntos no poder, com repercussão no país inteiro. Em relação ainda à presidente do PT, né, a senadora Gleice Hoffman, ela disse que não foi por isso essa situação de violência, que se lutou tanto, né, não foi por isso que fizemos a Constituição de 1998. É muito grave o que está acontecendo desde o Rio Grande do Sul, fazendo essa menção ao fato de que a caravana já tinha enfrentado protestos também no Rio Grande do Sul. No Rio Grande do Sul, em Santa Catarina e ontem lá no Paraná, né, Rosiana? E em relação ao ministro da Defesa, só ressaltando aqui, reforçando, você já explicou que ele disse que tem toda essa investigação, ele disse que o crime é inaceitável e que é preciso identificar os responsáveis. Isso, Raul Jungmann falou também que a Polícia Federal tem acompanhado a caravana e que já pediu também atenção redobrada para as secretarias de segurança de cada estado para acompanharem esse deslocamento da caravana. Bom, Rosiana, também repercutiu no meio político e algumas entidades já comentaram também esse assunto. A Força Nacional, perdão, a Força Sindical, a União Geral dos Trabalhadores e a Central dos Sindicatos Brasileiros soltaram uma nota conjunta. Elas chamaram o ataque de um ato lamentável, de covardia. Essas centrais pediram um Brasil mais justo, digno e com segurança para todos. Quem também comentou foi a Associação Nacional dos Procuradores da República. Em nota, a associação comentou tanto o ataque ao ex-presidente Lula, quanto as ameaças ao ministro do Supremo, Luiz Edson Fachin. A NPR afirmou que a democracia e o Estado de Direito apenas se coadunam com seriedade e pediu respeito às instituições e também às leis do país. Vamos aguardar e continuar trazendo informações a respeito deste caso aqui. Agora a gente vai para outra situação de casos de violência no país, atualizar informações no Rio de Janeiro com Maurício de Almeida a respeito do caso da vereadora, do assassinato da vereadora Marielle Franco. Teve aí uma atuação parlamentar hoje justamente naquela comissão que faz um acompanhamento a respeito dessa investigação. Maurício, boa noite. Olá, Rosian, boa noite. É isso mesmo. Os deputados federais que fazem parte dessa comissão externa da Câmara estiveram hoje aqui no Rio de Janeiro e se reuniram com o chefe da Polícia Civil, o delegado Rivaldo Barbosa. O encontro durou aproximadamente duas horas. Os deputados pediram informações sobre as investigações sobre o caso Marielle Franco e também sobre uma chacina que aconteceu na cidade de Maricá, aqui na região metropolitana do Rio de Janeiro, no último fim de semana, quando cinco jovens foram executados. Tanto no caso de Marielle como nessa chacina, existe a suspeita que as mortes foram provocadas por grupos de milícias. No fim do encontro, a deputada Jandira Feghali, que é vice-presidente da Comissão Externa da Câmara dos Deputados, conversou com jornalistas. Diz que ficou muito satisfeita com o encontro com o delegado Rivaldo Barbosa, ficou otimista com as investigações e disse que a polícia tem todos os recursos para concluir este inquérito e também está trabalhando de forma integrada com os serviços de inteligência. Ainda falando sobre o caso Marielle Franco, a justiça do Rio determinou hoje que o Facebook tem um prazo de 24 horas para tirar do ar todas as notícias falsas relacionadas com a vereadora Marielle Franco. A justiça atendeu um pedido que foi feito pela irmã e pela viúva de Marielle Franco. Na semana passada, o youtuber também teve um prazo de 72 horas para retirar do ar todos os vídeos falsos que foram publicados com informações, as chamadas fake news sobre Marielle Franco. Agora, resta saber se o Facebook vai conseguir ou vai querer realmente cumprir essa decisão da justiça, já que às vezes o Facebook tem um pouco de dificuldade para aceitar decisões da justiça, não só aqui no Brasil, como em outros países. Obrigada, Maurício de Almeida. Daqui a pouco a gente volta a conversar sobre outros assuntos, mas vou aproveitar o gancho aí referente a esse caso para conversar agora com o Daniele Popov a respeito da liberação de recursos para o programa de proteção a pessoas que trabalham justamente nessa área de defesa dos direitos humanos. Boa noite, Dani. O que é que você nos conta? Boa noite, Roseanne. Boa noite a todos. Segundo informações do Ministério dos Direitos Humanos, o ministro Gustavo Rocha está articulando com a equipe econômica do governo um reforço de 5 milhões de reais para o Programa Nacional de Proteção aos Defensores de Direitos Humanos. Os recursos serão destinados a ações que aumentem as condições de segurança dos profissionais vulneráveis pela própria atuação de risco. No ano passado, foram gastos no programa 6 milhões e 800 mil reais. Neste ano, já foram repassados 6 milhões e 700 mil reais do orçamento. De acordo com o ministro Gustavo Rocha, com o aumento de recursos, haverá maior capacidade de desempenho dos defensores de direitos humanos, mais segurança e proteção durante as atividades realizadas. Atualmente, o Programa Nacional de Proteção aos Defensores de Direitos Humanos conta com 376 defensores protegidos em todo o país. E há 287 pedidos de ingresso na lista de triagem. Rosiana. Obrigada, Daniela e Popov. E agora eu volto a conversar com o Vitor Ribeiro, da Rádio Nacional, aqui ao meu lado, hoje. Porque, Vitor, você tem informações a respeito daquele trabalho do Tribunal Superior Eleitoral para o enfrentamento, combate às notícias falsas. A gente fala o tempo inteiro fake news, fake news, notícias falsas. Mentiras, né? Mentiras que são propagadas em aplicativos, em redes sociais, pela internet. Isso, Rosiana. Hoje, o ministro Luiz Fux, que é o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ele pediu ao Ministério Público Eleitoral que investigue as duas pesquisas, uma feita pela Fundação Getúlio Vargas e outra feita pela USP. As duas pesquisas mostram a disseminação das fake news na internet. Elas estudaram esse tema. A pesquisa feita pela USP identificou que os maiores sites de notícias falsas do Brasil são os sites que espalham boatos, mentiras, notícias não checadas. Enquanto a Fundação Getúlio Vargas foi atrás de descobrir como funcionam os robôs e descobriu que, em 2014, na eleição de 2014, pelo menos três candidatos à presidência da República usaram robôs para tentar influenciar as eleições. Então, agora, a missão do Ministério Público Eleitoral é saber se houve abuso no uso dessas ferramentas de internet para mudar o resultado das eleições. E também o TSE quer convidar a empresa Cambridge Analytica, que está envolvida em um grande escândalo de manipulação de dados obtidos a partir do Facebook e que teriam também influenciado na eleição dos Estados Unidos. A gente fica aí agora esperando o resultado. É um trabalho feito pelo comitê instalado pelo TSE para apurar o uso da internet nas eleições. Obrigada, Vitor. E a gente lembra a você que no site da Agência Brasil, agenciabrasil.ebc.com.br, tem uma ampla cobertura a respeito desses casos, das notícias falsas e detalhes em relação a todos esses temas que a gente está abordando aqui hoje. No próximo bloco, a gente volta com outras informações e muitas notícias do Poder Judiciário. Quem parlamentar está suspenso e que conseguiu, estava preso, que conseguiu deixar a prisão. Você vai conferir os detalhes conosco daqui a pouquinho. Eu volto já.